Atravessar Portugal de uma aponta à outra ao longo de 4 dias, tudo feito em motas e pelas estradas mais pitorescas do país. É esta a proposta do Les a Les, a edição de 2017 concebida, delineada e produzida para os adeptos da condução em fora de estrada, fãs do mototurismo pelos caminhos menos conhecidos, apaixonados pelas grandes aventuras com pneus de tacos, a terceira edição do Portugal de Les a Les Offroad leva a um pelotão de 300 participantes de goticas a Lagoa, ao longo de 3 etapas, com paragem em Belmonte e Arraiolos, entre os dias 20 e 23 de setembro. Já neste segundo dia, o concelho de Celurico da Beira foi ponto de passagem e checkpoint destes adeptos de duas rodas motorizadas. Levar os participantes a passear e descobrir o potencial cultural e paisagístico de Portugal, numa vertente de todo o terreno em duas rodas, é o objetivo proposto pela Comissão de Mototurismo da Federação do Motociclismo de Portugal. Três etapas, cerca de 300 km diários, com índice de dificuldade bastante acessível, baixo ou moderado e sem complicações trializantes. Pensado para ser facilmente transponível, mesmo para as maiores da Maxi Trail, este é o Portugal de Les a Les Offroad. Devemos. 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 Devemos.